Aqui com R$ 35,00 você já compra no atacado, olha só que beleza, é isso? Sim, o teste veste R$ 35,00, você tem um cartão de crédito e cheque que vai acabar. Legal, agora por que que acontece isso? Porque aqui é fábrica, isso Regiane? Isso é fabricação própria, nós temos garantia permanente, estamos trabalhando dinheiro agora também com a garantia. Quer dizer, beleza, você vem, você compra, você tem prazo pra pagar, com pouquíssimo dinheiro você pode levar muita coisa e montar seu mostruário, tem garantia, você tá comprando direto da fábrica, a imagem tá aí pra você conferir. Quer dizer, você tá esperando o que? Pra sair aí da sua casa, tomar coragem, vir pra cá, montar seu mostruário, vender aí pras suas amigas na escola, no escritório, né? Tantos lugares que você pode vender, gente, vende mesmo, sabe o que vende? Ainda mais com garantia com esse preçinho pequenininho. Vamos conferir preço, vamos passear um pouquinho e vamos mostrar o que? Logo de início? Precinho, tá? Precinho, olha que gracinha. Vou sair por R$ 1,95. Preço já tacado, certo? Agora a gente vai falar da pulseira perlocka, olha a variedade que tem aí que o Willow tá mostrando pra você. Essa pulseira, olha quantas. Coração, estrelinha, por R$ 1,90. R$ 1,90 sem carros, os conjuntos, brinco do piu-piu, banana de pijama. Aqui, olha, tem esses anéis também, são folhados, né? São anéis folhados, saindo por R$ 3,90. Cada um, olha que preço legal. Pra cá tem mais, aqui, R$ 80,00 que vai levar o ovinho de presente. E você que quer presentear, precisa da caixinha. Olha só que beleza, a caixinha de laço, por apenas R$ 0,60. Olha só a variedade que você tem. Eles estão de segunda a sábado, às 9h às 18h, em Beressu. Em Santa Mário, na Avenida Guarapiranga, 752, loja 95, no Shopping Center Fiesa. Perfilo Centro Empresarial, telefone 523-9696. Na Lapa. Na Lapa, na Lapa, na Lapa. 50, telefone 823-149-79. Sucesso. E aí E aí